Na cidade de Reduto, a polícia militar conseguiu recuperar um carro de passeio que foi roubado. Segundo o boletim de ocorrência, um homem de 25 anos e um adolescente de 17 abordaram a vítima de 32 anos que disse para a PM que chegava à casa de uma parente onde foi abordada pelos indivíduos, um deles armado. Os dois fugiram, sentindo a cidade de Manhú Mirim, mas foram detidos. Foi mobilizado um grande efetivo para o rastreamento desses autores. Uma equipe que trafegava na MG11 deparou com um veículo próximo à Ponte dos Gamas, sendo lhe dado a ordem de parada, o qual não acartou e retornou para a cidade de Reduto. Lá, haviam duas equipes fazendo o cerco e bloqueio. Esse veículo deparou com as equipes e novamente não acartou as ordens de parada, inclusive quase atropelou um policial militar. Diante dessa ação, foi necessário efetuar disparo de arma de fogo contra o veículo, não sendo atingida nenhuma das pessoas ali. Logo à frente, o veículo foi abordado e preso o autor e apreendido o menor. Durante a diligência, um simulacro de arma de fogo foi localizado, além do celular da vítima. O veículo da vítima foi removido para o pátio credenciado, autores e materiais apresentados na Depol para demais providências.